Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Seven Days to Die aqui no canal Mabel Job, que é a nossa série a origem. Gente, eu tô catando pedras aqui pra gente poder murar lá a nossa casinha e poder fortificar pra ver se na próxima noite a gente consegue ficar tranquilamente, sem ninguém invadir aí a nossa nova base. Vamos então pegar aqui, ó, tá vindo bastantinha até. Duas porradinhas aqui, a gente já pegou quatro. E eu tava indo naquela casa fazer um... Cadê a casa? Ah, lá naquela casa a gente tava indo fazer o loot. Vamos passar ali, buscar um loot e depois a gente vai lá pra base fazer a nossa mureta. Agora são exatamente dez da manhã no jogo, então tá bem barbada. E não esquece, deixa teu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. Vamos lá, tô com um marretaço aqui, vou dar de marreta neles, gente. Olha quantos omba vem ali, ó. Vem um, ó, dois... Morre, gordão! Easy, gente, ó. Opa! Vem, galerinha! Toma, nurse! Caraca, gente! Se você quer novo no canal, se inscreva aí! Não esqueçam de marcar o sininho pra receber todos os vídeos. Gente, essa semana vocês vão estar de castigo aí. Como a gente não chegou a 200 likes no último vídeo, teremos só esses dois vídeos de 20 minutos, não será 30 minutos. Tá ok? Tô esperando a galera aí apoiar, arregaçar o like. 200 likes era o que a gente precisava. Vamos lá, somos um canal com 27 mil, gente. Precisamos desses likes. Já tô bolando novas séries, ok? Então, vou estar trazendo aí outras séries de outros jogos, provavelmente. Além do 7 Days, claro. O 7 Days vai ficar fortemente aqui no nosso canal, como sempre. Mas, de repente, eu vou dar uma alterada em alguma série. Tô pensando em fazer uma série offline. Offline não, né? Uma série não ao vivo, em Alexandria. Tipo, 7 Days, o Dai, vivendo em Alexandria. Estrelando Abel Henrique, o Abelão. Vai ser louco, né, gente? Mostrar um pouco o que tá acontecendo lá também. E, de repente, variar as lives. Vamos lá, estamos aos poucos aí trazendo um diferencial pro canal. Morreu? Ó, aqui. Vamos pegar isso aqui, deve dar muita. Quebrar tudo que tiver de metal, gente. Pegar um tequial. Ih, pistoleta. Põe o livro aqui. Vamos fazer o quê? Coisas que eu não quero mais. Quero transformar você. Cadeira eu não quero, né, gente? O caninho eu quero, o co-webs eu não quero. Poderia ter guardado? Poderia ter guardado mais. Esperado mais. Mas achei tudo no meu inventário. Pega o livro maldito, hein? Alguém conhece essa casa? Ah, alguém conhece essa casa? Vamos botar isso aqui no inventário e já vamos comer. Beleza. Ó, ela vem com muita comida, gente. A lanterna eu não preciso de duas, então a gente se troncou aqui também. Que luz é essa, gente? Caraca, olha que louco, gente! A lanterna brilha! Que da hora, olha só! No batidão, vem com, vem com o abelão! Olha, gente, sexualizando! Tão-na-na-na-na-na-na-na-na! Tão-na-na-na-na-na-na! Tão-na-na-na-na-na-na! Um papo, um papo, um papo! Ela dança muito, ó, gente! Tão-na-na-na-na-na-na! Deu! Já dançamos bastante, vamo lá! Eu não gosto de usar essa visão de outra pessoa. Eu acho feia demais. Água. Tô legal de água. Vou pegar semente, eu pego depois. Aqui, mais comida. Copo vazio? Copo vazio tá vindo até aqui, tá pra mim não incomodar. Por queira, véia! Ah, escadinha, por que não fica aqui junto? Eu não entendo, porque alguns blocos não se juntam Não querem ser melhores amigos Vamos quebrar algumas coisas de metal Maleta, opa, pistoleta As coisas não se juntam simplesmente Copo vazio Não vamos precisar, porque eu acho muita água Mais água, mais água Eu tô pra quebrar essas porqueiras Ah, é assim, é Eu quero isso aqui com uma martelada Quebra aí Tudo de madeira Vou dar um tiro de 12 nessa porqueira Caraca, porta forte Essa é uma cópia da minha casa Em Alexandria, ó, gente Aham Achei minha casa aqui no Alpha 1, gente Olha só Ah, que da hora O que é isso aqui? Não quero nem saber Não vamos chegar perto É uma cópia da minha casa em Alexandria, gente Olha que da hora Achamos a nossa base de Alexandria Com carpete estranho demais Deixa eu ver se não tem nada de metal lá pra gente quebrar Não, tem um carro ali, ó Vamos catando pedra, então Eu vou lá guardar meus loots Antes que eu esqueça Boa, é isso aí, Abel É isso aí Bastante bala Bala e arma Não quero mais as balas aqui Pegar a arma também Vamos guardar lá Vamos voltar então, gente Vamos guardar nossas Nossas coisas pra lutear de As verdes Nossa casa antiga lá Que despedaçou Uma casa que despedaçou Não dá pra pegar mais? É isso, é isso Esqueço o botão sempre Quero Que isso aqui stone Stone Olha aí Cobblestone Cobblestone E dá pra botar o que fora? Vamos comer uma dessa Bem de boinha Vamos tomar umas águas Agora a gente vai ter muito stone Eu acho que nossa base Não vai ser arregaçada Próxima noite, não Vamos levar mais Vamos levar mais Precisamos dessas pedras Quem acha que vai segurar a casa? Eu acho que segura de boa O tronco estranho Mais bala Mais bala Mais rango Eu tô apertando R Às vezes Esqueço que aqui não existe Essa coisa de R Ah, nossa casa tá pra lá Vamos, a gente vai minerando Tem um forte lá Além de mim, né? Vamos cantar e dançar Lá vai o abelão Eu tô ouvindo alguns Ó, tranquei na Na folhinha Minecraft-eriana Tá lá a nossa base Filme e forte Agora eu quero ver esses zombas Me arregaçarem no bom sentido Vamos subir mais um nível Ó Beleza Temos três níveis agora Um baita muro e eu vou dobrar esse muro Assim Nossa, gente Eu nunca sei, ó Não dá pra entender muito O sistema desses muros aqui Beleza Olha aí, ó Gente Não sei por que ficou Pensa no muro feio, né, galera Ah, super fortificado Ali é outro lugar que ficou estranho Super muro do abelão É muito estranho, gente O jeito que ficam os blocos nesse Nesse alfa Alguns ficam retos Tranquei Tranquei na árvore Olha Vamos lá Vai faltar blocos, de repente Acho que ele vai fazer certinho E como é que tu vai entrar nisso aí, Abel Não sei ainda Vou fazer uma rampa Quando ela subir E a gente vai começar a minerar Olha o que a gente acha Embaixo da terra E se vale a pena minerar, né Pronto Preenchemos O que agora é o ideal O ideal é agora a gente dobrar esse muro Isso aí Vamos dobrar o muro Vai ficar a muralha Feia, mas vai ficar, né, gente Não me pergunta por que fica assim Opa Não me pergunte Ali ficou um bloco reto A gente fica feliz Mas já, já Caraca Olha só Não sei se ia ser o que sou cego mesmo Mas algumas pedras ficam extremamente tortas A muralha está quase pronta Vamos melhorar a nossa picareta aqui Que está ruim Beleza São já quatro da tarde Eu não sei se zumbi sobe um bloco Acho que não, hein Acho que ele nunca vai chegar aqui agora Estamos seguros para o infinito Vamos fazer um teste Agora E vamos precisar Estou vendo esses zumbis Cadê esses zumbis Pá Eu tenho uma pá Tenho uma pá Que eu vou precisar agora de madeira Muito bom pegar madeira desse jeito, né É muito easy Caraca Essa é gigantesca Ah, a galera me falou dos spikes, gente Que são muito fortes Vamos fazer então os spikes Acho que foi o Camargo Um abraço para o Camargão aí Que está sempre assistindo os vídeos E dando aquelas dicas Galera que gosta de 7 days no PS4 Aí vai lá no canal dele O canal dele está aí nos amigos Procura de meus vídeos em Camargo Exemplo de superação também E todo mundo aí que acompanha, gente As nossas séries de 7 days Caraca Vamos ver Eu quero fazer então os spikes Nessa casa está bem bonitinha Até ali no meio Queremos fazer spikes Spikes Deve ter lá para o final Stick Não tem os spikes Aqui eles normal Acho que tem que fazer com esse daqui Aqui, vamos fazer Aqui, vamos fazer isso Agora, de repente Agora habilitou Wood spikes, gente Olha aí Nossa, faz 3, ó Faz muito Beleza Pega esse aqui Já bota esse aqui Faz aqui 196 A gente não vai ter espaço Tira o dirt Beleza Agora a gente faz tudo em spikes A gente faz agora tudo Sharpnet stick Agora a gente faz tudo em wood spikes Como você vai fazer? 60 72 Vamos lá Agora vamos ver se esse aqui é da boa Estou ouvindo os zumbis chegando perto Acho Vamos ver se esse aqui vai segurar Os nossos amigos zumbas Vamos botar um nível aqui Olé Vem os zumbis Se eu não me engano Alguém me falou que isso aqui é a morte instantânea Para eles Se for Vai ser louco Que isso? Ah, eu parei no meu próprio Quase morri mesmo, gente Caraca O negócio é forte demais Tirou metade da minha vida Eu acho que não vai ter para zumbir aqui Se eu quase morri no meu próprio Spike Tinha que ter uma árvore no caminho Né, gente Deixa eu quebrar aquela árvore Na madeira Na maneira antiga Ah, não tem nem espaço mais para as coisas Tem 35 Deixa eu botar Vou dar cavaletinha para eles Só para troxar Só para troxar mesmo Tirar essa moita aqui Tá me atrapalhando Aí Opa, já está noite Já está noite, já tenho que subir Tenho que subir Como é que eu vou subir Esqueci de fazer blocos para mim subir Que beleza Vamos fazer aqui só uns blocos para mim subir De volta para baixo Beleza Vamos ver se esses zumbis vão aqui Bom, eles não sobem aqui em cima Está de boa Vamos lá Na nossa base Vamos espalhar alguns spikes Aqui eu vou fazer alguma ponte Aqui Se eu consigo botar eles a distância Aqui eu acho que não vai dar não Será que eu não consigo, gente? Não consigo botar eles a distância não Vamos ficar para esse lado Vamos ver como é que vai ser o... Ó Está anoitecendo Aqui eu fechei a porta Aqui eu só quero lá em cima Porque eu só quero é ser feliz Viver na minha casa Que desabou aqui É E poder Botar um bloco Vamos lá, casinha Muito sensível a essa casa, né, gente? Caraca Opa, ali é uma escada Vamos ajeitar isso aqui Sem botar muito peso agora Vocês viram que o peso faz uma grande diferença Nessa versão Aí, aqui nós temos um baúzinho Vamos colocar para lá água Nossa, esse baúzinho, tipo, cabe um monte, né, gente? Escada Daí passa um caminho de propaganda aí do lado Que belezinha Muito obrigado, meu amigo Muito obrigado, meu amigo Mais água Nossa, água É o que não Falta aqui 13, 5 livros Nossa, aqui a gente tem de arma Vamos fazer baú Xista Quero fazer Não, peraí A gente tem que fazer agora Pegar aqui alguns blocos desses E fazer Ah, não Não precisa ser tanto Beleza E já faz aqui Os sticks Ah Estava Estava bom Faz isso aí tudo mesmo Faz isso aí tudo mesmo Já faz aqui Já faz uns Wood spikes Não, faz muito wood spikes Faz tudo de wood spikes, gente Olha aí Muito easy Craftar nesse Ó Começou Começou Ataca Isso Somente aí pra mim, gente Ó, a horda vem que vem Tá pegando no muro aqui Pior que eu não tenho mais nem como subir lá pra cima Ah, tem sim Tem a escada aqui, ó Tá morrendo lá, eu acho Tá travado, ó Ah, não Isso não morre tão fácil, não Mas fico lentão, ó, gente Ainda fico lentão Ih, pularam o muro aí, ó Mas estão morrendo Mas estão morrendo Ixi Montar aqui os pentes Eu ouvi barulho de vidro quebrando, viu Eu acho que tem zumbi aqui dentro de casa Só na cabeça Oi Opa Galera, essa cerca toda de metal Vamos ver por onde é que subiram É que foi por lá? Não Acho que subiram por ali, gente Não sei, tentando descobrir por onde subiram Caiu Caiu Caio Caiu com um saco de batata Saco de batata Tá 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 aguentando bem de boa O que é isso? Não sei por onde eles entraram Bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Amanhã a gente vai continuar da mesma parte Então quem quer ver como vai acabar essa noite Então, quinta-feira nós estamos de volta E vocês podem estar de olho aí no nosso próximo vídeo Um grande abraço a todos Muito obrigado, falou!